Barreira Produções Milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico e safado e amanhã não venho Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De voto, de quatro, enfim, nesse rabo Caralho, gostoso, lá vai menino, lá vai, vai Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De voto, de quatro, enfim, nesse rabo Caralho, gostoso, lá vai que boizinho gosta, vá Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho de passar Meu bem, dinheiro era o problema E hoje nós sobe fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico e safado e amanhã não venho Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De voto, de quatro, enfim, nesse rabo Caralho, gostoso, o boizinho gosta Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Voto de quatro, enfim, nesse rabo Caralho, gostoso, o boizinho gosta Gustalcevote.com, Jairzinho CDs, Bugido Cavaco, Estrela CDs, Mestre Gravações, Binho Gravações João Calo, CDs e Prompia E até Bionovais